É suspeito de matar a namorada de 14. A polícia ainda não sabe se foi um acidente ou se foi um crime premeditado. Na casa do rapaz foram encontradas várias armas, inclusive uma metralhadora artesanal. Ianca Patrícia Duarte da Silva, de 14 anos, foi morta com um tiro nas costas. O acusado é o namorado da vítima, de apenas 17 anos, com quem ela tinha um bebê de 6 meses. O assassinato aconteceu na casa da mãe do jovem, no setor Morada do Sol. A polícia chegou ao local após receber uma denúncia de roleta russa. Ianca foi encaminhada para o cais do setor Fim Social, mas não resistiu. Ao depararmos com a vítima, percebemos que o disparo de arma de fogo era nas costas da vítima. Então, deduziu-se que para ser uma prática de roleta russa, não tem como uma pessoa se alvejar pelas costas. No local do crime, o acusado disse à polícia que a adolescente teria sido vítima de um assalto. Mas, ao fazer uma busca pela casa, a polícia encontrou um revólver calibre .38 com uma munição deflagrada. E o menor acabou confessando o assassinato. Fiz isso porque ele não faz acidente. Os policiais encontraram na casa do adolescente uma metralhadora caseira, uma pistola .40 e uma porção de maconha. Esta moto roubada e um veículo clonado com uma aparente marca de tiro no para-brisa também estavam no local. Apesar de jovem, o acusado já tem oito passagens por crimes. Nós já tivemos informação da delegacia de homicídio, onde ele vai ser entregue para as investigações posteriores, que ele já tem até passagem por homicídio. E foi enterrado hoje. . . .